Quero cantar Tua força, Senhor, aclamar pela manhã o Teu amor. Sim, nosso Deus é rochedo fiel, aclamar pela manhã o Teu amor, como são grandes Tuas obras, Senhor, aclamar pela manhã o Teu amor. Todos os povos Te adoram, ó Deus, aclamar pela manhã o Teu amor. Quero cantar Tua força, Senhor, aclamar pela manhã o Teu amor. Aclamar pela manhã o Teu amor.